Jogos, acessórios, produtos geeks e uma infinidade de itens gamers você encontra na Play Shop Games Então aproveita e já corre no link da descrição Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli E galera, é o seguinte, quando a gente vai jogar um game Uma das coisas que deixa o jogo ainda mais da hora e mais dinâmico É a dublagem brasileira E o bom disso é que cresce cada vez mais a demanda por jogos dublados em português Então é por isso que hoje eu vou compartilhar com vocês 20 jogos dublados em português brasileiro Que você precisa urgentemente conhecer, tá? Então fique ligado e vem comigo porque o vídeo tá apenas começando Não achei uma matrimorta a leste de Portnort O bebê já fez muito Chega A ordem de desativação finalmente chegou Pra começar a gente vai iniciar a lista falando desse que facilmente se tornou um candidato a jogo do ano, jovens Pois é, Ghost of Tsushima sinceramente não tava no meu radar de jogos antes do seu lançamento Até porque ele tava demorando muito, né, pra sair mais conteúdo, galera Mas quando eu percebi que o game chegaria ainda em 2020 Eu pude jogar e conferir essa narrativa incrível que também traz uma dublagem sensacional Quando os matamos, olhamos para seus olhos com coragem e respeito Nosso querido Geraldão é o próximo escolhido dessa lista Insana, né, The Witcher 3 Wild Hunt Ele continua sendo um dos jogos mais brilhantes da história E traz consigo um dos mundos de RPG mais diversos e desafiadores já vistos Além de todos esses qualitativos, The Witcher 3 Wild Hunt tem uma dublagem brasileira fenomenal, galera Que vale muito a pena conferir Você pode se perguntar Com toda essa depravação e bebedeira O que trouxe o lobo branco a esta terra de ovelhas? Logo depois é hora de falar da vingança incessante da Ellen em The Last of Us Part 2 Dessa vez, Ellen não é mais aquela garotinha que necessitava da proteção do Joel Mas sim, uma mulher implacável que promete matar até o último homem da terra The Last of Us Part 2 é uma obra de arte indescritível Que traz não só gráficos impecáveis, tá galera Como uma narrativa brilhante e uma dublagem brasileira que continua extraordinária O próximo game sem dúvidas tem um lugar especial reservado nessa lista Afinal de contas, Horizon Zero Dawn não só traz uma dublagem incrível Como também uma narrativa brilhante, um mundo aberto extremamente rico E gráficos altamente detalhados Horizon Zero Dawn é um game que você pode jogar agora no Playstation 4 e no PC também, tá galera? Sem falar do detalhe impressionante que é a dublagem que eles colocaram na Eloy Falta de imaginação foi minha, não sua Chegou minha hora de entrar Sim Quando você encontrar o controle principal, conseguirá o poder para derrotar Hades Tudo depende de você Sendo o sexto jogo da franquia Gears 5 acontece logo depois dos eventos do Gears of War 4 e do Gears of War Ascendants Com o mundo desmoronando, o enxame corrompeu o exército de robôs da coalizão E agora tá caindo sobre cidades humanas Com o perigo se aproximando, Kate Dias foge para descobrir sua conexão com o inimigo E descobre também mistérios grandiosos sobre ela mesma Além do mais, é claro né galera, Gears 5 tem uma dublagem brasileira sensacional Sua mãe O que? É mentira Não é Sua mãe nasceu aqui E foi levada pelo pai covarde dela Isso causou a lamentável rebelião da jovem Mira Por que tá contando isso? Em seguida temos um dos horrores de sobrevivência mais impressionantes Que eu já joguei pelo menos na minha opinião tá The Evil Within 2 ele traz Sebastian E a sua incessante vontade de salvar sua filha Lily Das garras da organização conhecida como Mobius Jogado em terceira pessoa Aqui a gente tem a disponibilidade de diversas armas e ambientes bem exploráveis Além disso, a dublagem de The Evil Within 2 pra mim é uma das melhores dos últimos anos Prove sua lealdade a mim Traga-me o núcleo Lily Você está condenada a cometer os erros do passado Pai Vou continuar voltando até um de nós morrer Logo depois temos um drama interativo feito pela Quantic Dream Conhecido como Beyond Two Souls O game acontece em um cenário americano contemporâneo Centrado na personagem Joji Que é uma jovem que tá fisicamente ligada a uma entidade demoníaca chamada Aiden O jogo traz questões sobre a vida e o que acontece após a morte Beyond Two Souls é um game fantástico tá galera Que também tem dublagens extraordinárias Eu nasci com um dom muito estranho Nasci com a capacidade de ver o que nenhum ser humano nunca viu Está tudo misturado na minha cabeça As imagens Os sons A gente tá cansado de saber que a Night Dog tem um poder imensurável em trazer jogos com detalhes incríveis né galera E Uncharted 4 a Tiff's End Além de ter isso, continua com a sua jogabilidade impecável E aquela narrativa fantástica que a gente tanto ama Uncharted 4 é uma das melhores opções se você gosta de jogos dublados em português tá E principalmente de histórias fascinantes Sou eu Vamos, sou eu É diferente dessa vez Ah Deus Preciso salvar ele Eu nem me importo com o tesouro A sua cara quando você entrou nesse quarto Se parou de mentir pra mim, deveria parar de mentir pra você mesmo Dessa vez Lara Croft viaja pro México Ele chegou a fim de derrubar de uma vez por todas a conhecida Trinity juntamente com o Jonah Shadow of the Tomb Raider é a sequência do Rise e supostamente o último jogo se tratando dessa jornada Colocando seu conhecimento e habilidades em uso Lara Croft vai se deparar com combates insanos e novos inimigos que vão dificultar a sua jornada Além do mais, esse jogo também tem uma dublagem incrível, tá galera? Lara, você tá bem? Jonah, eu tô aqui Mas eu tô presa Uma pedra prendeu minha perna Então se mexe, vou buscar ajuda Não, eu tô na cola da trindade Não quero atrair atenção Eu tô aí Eu não vou demorar Em seguida temos o grandioso Kratos na sua última jornada de God of War Aqui, Kratos ainda continua furioso, né? E o game traz consigo momentos insanos de combates sanguinários Porém, sua narrativa se trata de um Kratos mais quebrantado Um homem em busca de redenção por todos os seus malfeitos God of War é um jogo que você não pode deixar de conferir de jeito nenhum, tá? Ainda mais tendo uma dublagem brasileira tão impressionante Apesar de ter um grande alarde de lançamento Death Stranding causou uma divisão de águas bem intensa, tá galera? Se você gosta de histórias um tanto quanto estranhas Facilmente você vai curtir esse jogo, tá? Aqui você controla Sam Porter Breeds, né? Que é um entregador pós-apocalíptico Em um mundo habitado por sobreviventes E chuvas que podem envelhecer os seres humanos Mesmo sendo polêmico Death Stranding também trouxe uma dublagem incrível, galera Eu cuido Não achei uma matrimota a leste de Portnought O bebê já fez muito Chega A ordem de desativação finalmente chegou O próximo da lista promete ser um grandioso jogo Que também vai fazer parte da próxima geração de consoles, galera Assassin's Creed Valhalla Agora se passa nos mundos nórdicos, né? Onde você vai controlar um guerreiro que luta pelo domínio de terras E pela proteção do seu povo E mesmo que o jogo ainda não foi lançado Já sabemos que ele será dublado, tá galera? E por sinal, essa dublagem parece que tá bem da hora Chegou o momento De falar com eles Em uma língua Que irão entender Seguindo a nossa jornada Temos o Capitão Price Em uma história ferrenha Com uma dublagem brasileira Que eu vou te falar, viu galera Uma obra de arte Call of Duty Modern Warfare Traz personagens novos E o nosso icônico Capitão Price Em uma narrativa intensa E emocionante Que descreve a guerra de forma muito profunda Isso também, sem dúvidas É um dos melhores jogos dublados que eu já joguei Nos ajude Se você ficar, a gente ajuda Mas pra ficar Tem que lutar Então vamos lutar O próximo game se trata de um terror de sobrevivência E a ação que se passa em uma Oregon pós-apocalíptica Em Days Gone, a gente controla Deacon Que é um ex-membro de uma gangue de motokers Depois de descobrir que existe uma grande chance De sua esposa Sarah ainda estar viva A gente vai se embarcar em uma jornada incrível Em terceira pessoa E com uma dublagem também fenomenal Eu sei que tipo de homem ele é E o que ele fez Ele fez coisa pior que você? Rick? Do que eu? Logo depois temos o lendário Cyberpunk 2077 Que também já foi confirmado dublagens brasileiras De alta qualidade, tá galera Esse RPG de ação vai ser jogado em primeira pessoa Em um mundo aberto e repleto de missões a serem concluídas também Cyberpunk 2077 é um jogo cheio de segredos e muitos detalhes Onde você pode conferir todos eles no cartão que aparece pra você na tela agora Seguindo a lista temos Detroit Become Human galera Que é o mais recente jogo da Quantic Dream O game traz a história de um tempo em que os androides ali agora são vendidos né Pra que possam ajudar os seres humanos nas suas necessidades Detroit Become Human como outros jogos da Quantic Dream Tem uma narrativa impressionante E te mostra que as máquinas podem ser um problema Mas os humanos podem ser um problema ainda maior O mundo é sobre interpretá-lo e acrescentar a ele Mostrando como você o enxerga Carl, eu acho que não consigo isso Não tá no meu programa Vamos, tente, use aquela tela Um vírus implacável se espalha em Washington DC durante a fase inicial de uma crise Então, esse caos acaba afetando o Pentágono e outros pontos de referência de Nova York Um tumulto se inicia e as forças de segurança são altamente atingidas Forçando a evapuação da capital The Division 2 continua sendo um jogo muito da hora galera E com uma dublagem brasileira incrível também Cuida das barricadas Avisa as patrulhas pra ficarem de olho nos retardatários Alguns dos canalhos escaparam Eu não esperava outro ataque tão cedo Tudo bem? Em seguida temos o promissor Marvel Avengers Que a Square Enix já publicou um trailer dublado Que parece ser incrível Dessa vez, a gente vai se aventurar em uma jornada Onde os Vingadores foram praticamente expurgados De suas ações Pelo fato de um incidente terrível Causado em um evento conhecido como Dia A Eu fiz um vídeo totalmente detalhado do Marvel Avengers Onde você pode também conferir no link que tá aparecendo aí na tela pra você agora Vamos Kamala Deixe a A&M ajudar você Eu me viro sozinha A Netherrealm é a famosa em desenvolver jogos como a franquia Mortal Kombat e Injustice também né galera E no Mortal Kombat 11 A gente se deparou com um sistema novo de personalizações E uma experiência mais completa pro jogador Mortal Kombat 11 Além de ser um jogo muito da hora pra jogar com os amigos Contou também com uma dublagem bem da hora galera A verdade que abracei Shinnok É desperdício dar misericórdia a quem profana o plano terreno Destruirei nossos inimigos antes que nos destruam E começarei por você Pra finalizar temos o brilhante Batman Arkham Knight Que mesmo que tenha sido lançado lá em 2015 Não deixa de continuar com seu brilhantismo em um mundo aberto Repleto de missões e a presença do Batmóvel agora tá galera Jogado em terceira pessoa Esse também sem dúvidas É uma das dublagens mais impecáveis dos games até agora Eu não vou te matar Eu vou te libertar Vai ser livre pra ver a cidade que você jurou defender e se despedaçar Então é isso jovens Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Tá lembrando que tem vários outros jogos incríveis dublados também viu Como Middle World Shadow of War Far Cry 4 Watch Dogs 2 Doom Eternal Marvel Spider-Man Halo Infinity Forza Horizon 4 Diablo 3 Ghost Recon Breakpoint E vários outros tá galera Enfim ó Eu vou tentar compartilhar com vocês um ultimate de jogos dublados em breve tá Pra vocês ficarem antenados de praticamente todos os melhores jogos dublados ok Gostaram do vídeo? Então já senta o tapa aí no like E o principal né mano Já se inscreve e ativa o sininho Pra vocês não perder nada que eu posto aqui Belezeira? Um grande abraço Tudo de bom sempre E até o próximo vídeo galera E ative o sininho E ative o sininho Obrigado.